Transcrição e Legendas Pedro Negri Pensei que o Paulinho tivesse caído, mas hoje gente, temos que fazer várias e várias missões aqui em apenas um bloco No último vídeo né, nós sofremos os ataques dos Phantom lá, que é os monstros secretos do Minecraft Que você só consegue spawnar ele, na verdade eles spawnam quando você fica, eu acho que é, quantas noites sem dormir? Se você ficar algumas noites sem dormir no Minecraft, ele vai spawnar porque ele é tipo um monstro do seu sonho Bem, bem, bem bizarro mesmo E gente, eu tô lendo todos os comentários, então tudo que vocês estão pedindo pra eu fazer nos comentários, eu tô fazendo aqui nessa série Inclusive, Paulinho e Big, eu acho legal, é, não sei se você tá vendo, mas o sol tá se pondo e a lua tá aparecendo Eu acho bom a gente vir aqui fazer algumas camas pra gente poder dormir Porque eu não quero mais batalhar com aqueles monstros não, velho Eu quero dormir, então deixa eu pegar a tesourinha aqui Paulinho pega a madeira Eu tô com medo, né? Hã? Resumindo, você tá com medo, né? Não, com medo não, velho, porque... Pra que, Paulinho? Pra que que eu vou em busca de um negócio sendo que eu posso ter outro negócio? Eu acho que ele tá com medo, e você Big? Eu acho que a gente tem que dormir Hã? 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 Tá vendo? Tá vendo, Paulinho? Ih, deu ruim, mano Por quê? Nós, eu tirei a tesoura ali e só deu mais uma cama, velho Alguém tem mais lã? Boa sorte aí, Big, vai ficar sem dormir Sério? Mano, sério que ninguém mais tirou a lã das ovelhas depois desse tempo todo, velho? Não é possível, mano Não, não Não, não Eu acabei de tirar, pula isso, né? Ovelhinha, dá fome e come, por favor Ovelhinha, dá fome e come, velho Eu não quero... É o seguinte, crie a cama, vocês dormem ou saem do servidor. Quando ficar de dia, eu volto. Caraca, Big, você vai fazer isso por aí mesmo, mano? Isso é sério, mano? Amanhã eu volto daí. Descara sem graça. Tudo bem, Bigzão, então sai do servidor. Paulinho, ó, vem aqui, a gente vai dormir pra ficar tranquilo e calma. Ai, meu Deus do céu. Tudo bem, vai, coloca o dado que você quiser. Pronto! Ah! Boa, conseguimos dormir, Bigzão. Pode entrar, é, Bigzão, porque agora é o momento mais importante. Agora chegou o momento. Lógico que eu tô entrando. Esse cara tá engraçador, né, Paulinho? Eu não vou falar nada pro Big, mas ó, vou separar as funções que a gente tem que fazer aqui, ó. Uma delas é a gente tem que ficar quebrando os blocos. Então, Paulinho, você vai ser o cara responsável por quebrar blocos. Entendeu? Deixa eu colocar a água aqui e fica com um balde de água sempre que acabar, Paulinho. Sempre que vir um peixinho, você pega e transfere ele pro riozinho aqui, demorou? Peixão. Cadê o riozinho? Aqui. Nossa, que riozinho grande, hein? É porque é pra peixinho, né, Paulinho? É pra peixinho, né? Meu Deus do céu. E, Bigzão, eu preciso de você falar o seguinte. Pegue farelo de osso, colhe aqui as paradinhas e vai aumentando a nossa plantação até tá, tipo, tudo completado aqui, tá ligado? De plantação, Bigzão? O que, Big? O que, Paulinho? Oxe! Ah, isso aqui é... Isso aqui, se eu não me engano, é alga que dá pra dar comida pra tartaruguinha, né? Mas não tem farelo, não trouxe aqui, não. Por favor. Bonemil? Lógico que tem por aí, velho. Não tem. Eu tô olhando os baús tudo. Bigzão. Tem um peixão aqui, mano. Você não fez eu vir aqui pra mostrar o Bonemil na sua cara, não, né, Big? Mano, olha aqui no seu pé, Big. Mas o Big, ele nem olhou os negócios e fala que não tem. Caraca, o peixão! Meu Deus! Top, 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 ó. Mas, gente, a gente pegou essas Phantom Membrane que a gente não vai usar por agora, então deixa eu guardar aqui. E deixa eu pôr na área de blocos aqui. Vou guardar todos os blocos porque eu preciso pegar outras paradinhas. Deixa eu guardar minérios aqui. Isso daqui aqui. E deixa eu guardar essas coisas aqui. Depois eu separo, mano. Porque o que eu preciso fazer? Eu preciso de várias e várias pedregulhos porque eu quero fazer a nossa Mob Trap hoje, rapaziada. Hoje vamos ter a nossa Mob Trap. Só que eu não sei onde fazer, mano. Então, vocês podiam me dar uma ajudinha de onde fazer? Mano, tem que ser afastado, Gustavo. Isso eu tô ligado. Afastado daqui. Na verdade, Paulinho, eu puxei esse negocinho aqui, ó, pra fazer aqui em cima, tá ligado? Da casa, ó. O que você acha? Não, mas tem que tá muito mais longe, velho. Não, não, não. Se fazer aqui, ó, lá em cima, eu nasci. Porque aqui tava nascendo um monstro, Paulinho. Eu sei, mas é o aumento de... É, aqui é o Paul, Bobão. Calma, já sei o que eu vou fazer. Eu não vou fazer em cima da casa, eu vou fazer atrás da casa. Ah, deu um peixe gigante aqui, Gustavo. Calma. Me ajuda. Como assim um peixe gigante? Ah, ele morreu. Era um guardião. Ah, então é um peixe... Não! Nossa, só. Quase que eu dropo a minha espada. Meu Deus do céu. Tudo bem, gente. Tá todo mundo fazendo tarefa. Então, por favor, gente. Você que tá achando até aqui, já vai embaixo, clica bastante mesmo no botão de gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho e não esquece de comentar vídeo. Se você tá achando até aqui, comenta vídeo que eu vou saber que você é um cara especial. Mas tudo bem, vamos ampliar mais um pouco pra cá e a partir daqui pra trás a gente vai construir a nossa Mob Trap que, mano, vai ficar show. Nossa, eu fiz só isso. Que isso, velho? O quê? E um peixe gigante aqui, ó, gordinho. Olha isso aqui, um jogo bonitinho, velho. Ah, velho, põe aí, Paulinho. Incha, velho. Ah, é um baiacu. É, exatamente. Guarda ele, guarda ele. Guarda ele. Guarda ele, guarda ele, Paulinho. Eu sei que quando ele cresce ele fica parecendo o cocão do Big, mas você precisa guardar ele. Deixa ele guardar aí que eu vou ampliar aqui o nosso local, velho. Ah, velho, os caras tá ali. Eu tô aqui colocando uns blocos, mano, os caras tá ali, ó, feliz trabalhando, né? É coisa que cada um tem que fazer. Tudo bem, eu acho que até aqui, mano, já tá bom. Eu acho que aqui tá bom a gente puxar um, dois, três pra cada lado. mais um, dois, três um, dois três e pedregulho não, velho. Então, Paulinho, já chegamos no momento. Vamos fazer só de três lados, eu acho que já tá bom, Paulinho. O que você acha? Vamos puxar quanto de altura, será, de lado aqui? Quanto de comprimento? Tem que ser oito, né? Tem que ser oito? Porque é por causa da água. Ah, por causa da água. Um, dois, três, calma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, calma. Nossa, mano, ainda tem muita madeira, ainda bem. Oito, então, aqui tá safe. Agora a gente puxa oito, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Acabou minha madeira. Meu Deus do céu, calma, Paulinho, ó. Pode pegar mais isso daqui, isso daqui, que eu fico com o resto. Bigzão, vai fazendo mais madeira aí, tá? Eu vou ter que quebrar aqui, então. Mais de quatro coisas mesmo, Gustavo, aqui, ó. Pode ser, pode ser. Agora a gente tem que ter um de altura aqui, né, Paulinho? Eu só não me engano. Eu também esqueci como é que faz a mob trap, velho. Eu juro. Calma. Ah, você tá com balde de água aí? Não. Velho. Caraca, mano. Calma, calma. Tudo bem, tudo bem. Vamos cercar tudo isso daqui agora. Se eu não me engano, é assim mesmo, a gente já vai ter a mob trap. Basicamente pronta. Não. Tá errado. Não, agora a gente tem que fazer a plataforma aqui pra eles nascer aqui em cima e ser empurrado pra água. Entendeu, Paulinho? Entendeu? Daquele jeito, ó. Basicamente, essa mob trap funciona da seguinte maneira. Os mob vão nascer aqui em cima nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui. E eles vão ser jogados por água. Que a água vai... A água lá de cima traz os monstros pra cá e a água que vai tá aqui. Leva eles, empurra até eles caírem lá embaixo. E lá embaixo a gente derrotar todos eles. Então, mano... Acabou o bloco. Então, basicamente, é assim que funciona essa mob trap. É a mob trap, eu acho, mais padrão do mine que tem é essa daqui, né, velho? É, é a mais padrãozinha. É a mais padrãozinha que tem é essa daqui, velho. Meus blocos tá acabando. Na verdade, a gente fez muita... Como é que fala? É slab. E slab não serve pra nada. Então, é, bigzão. Vai servir só depois. A gente só ajuda aqui, meu querido. Vem cá, coloca... Não, 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 não. Coloca água lá embaixo pra gente poder descer. Ou você tá com muita madeira? Tô com pouca madeira. Tem uns quatro pecs só. Nossa, pouca madeira, hein? Nossa, se eu fizer a escada pra subir aí, vai gastar. Bigzão, faz o seguinte, sobe de pedregulho e depois a gente vem quebrando de algum outro bloco. que a gente vem quebrando. Coloca água aí embaixo, bigzão. É, vem subindo por água, bigzão. Coloca que a gente desce, é melhor. É, coloca água que a gente desce, bigzão. Vai, 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 rápido, rápido. Coloca água que a gente desce, vamos fazer mais madeira, vamos fazer mais coisa pra gente poder subir, mano, vamos poder gastar todo o Bonimil porque depois a gente vai ter que farm infinito aqui. Poxa, tem uns peixes aqui, velho. Mas, velho, os bichos não tinham que estar nascendo aqui já, Paulinho? Não. Mano, eu acho que sim, velho. Meu Deus, bigzão, o big arruma dificuldade. Bigzão, quando você pega o peixe, já vem com a água, bigzão. Então você abre um buraco, coloca o peixe com a água, bigzão. Meu Deus do céu, o big, é o big, é o big, né, mano? É o big que dá uma dificuldade fazer as coisas. Vamos esperar. A gente vai funfar certinho. Vai. Colocamos a água, vamos ver se ela vai descer certinho lá embaixo. E... Aranhinha. Que? Paulinho. Tá cheio de coisa pra lá embaixo. É, eu vi que tinha que foi pra caramba. Mano, toma muito cuidado ao descer lá porque tá cheio de creeper, velho. Eu não sabia disso, mano. Caraca, velho. Tudo bem, tudo bem. Deixa eu subir aqui em cima. Tem que ser maior isso aqui, eu acho, hein, rapaziada. Pro Enderman nascer. Não, mas a gente não quer que nasça Enderman. Ah, não? Por quê? Não, porque Enderman... Enderman não morre com essa altura. É, Enderman não morre dessa altura e ele vai ficar meio que teletransportando e vai bugar todo o sistema, entendeu, Paulinho? Ah, pra mim isso é medo. Chama. Também! que eu tô fazendo do jeito, o Big tô fazendo do outro lá, ó. Tô fazendo do jeito certo aqui, né, suave. Por quê? Ah! Não, 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 aqui tá do jeito certo mesmo, ó. É porque eu tava fazendo errado, mano. Ih, cadê o machado? Dá o machado aí, Big. Que é? Cadê você? Dá o machado aqui em cima. Joga, joga, joga pra cima. Joga aqui em cima, boa. Joga aí. Nossa, quase caiu de volta. Meu Deus, tudo bem, ó. Aqui a gente tinha feito errado, na verdade, eu tinha feito errado, e o Bigzão corrigiu, então vai corrigindo aí, Bigzão, que a gente vai fazer o trabalho em conjunto pra terminar essa trap antes do anoitecer de novo, velho. E, mano, o Paulinho tá fazendo ali a água, né, gastou basicamente, tipo, quase todos os nossos iron fazendo balde. Eu tenho dois baldes, o Paulinho acho que tá com dois baldezinhos também. E, Paulinho, acho que a água não deu muito certo, não. Não, é porque não é pra... Sei mais se eu acho. Será, mano? Do jeito que a gente fez é porque eu acho que a gente fez errado. Será que fez? Mas será que vai funfar? É, aí a gente vai ter que correr o risco, mas tudo bem, ó. Vai pegando tudo que tinha caindo aí, Paulinho, e vai ajudando a colocar. Se você quiser que você subiu aqui em cima, enquanto eu vou quebrando, você vai colocando os blocos. Tem que ser coisa que eu acho, Gustavo. Ser o quê? Tinha que colocar trapdoor aqui, não tinha? Pra os bichos pensarem que era... Que era... Sei lá, que é... Que é chão. Pior que eu não lembro agora, hein, velho. Oh! Pior que eu acho que tem que colocar trapdoor mesmo. Caiado, a gente deixa a trapdoor fechada, né? E os bichos vão pensando que é. Então faz a trapdoor aí, você tem madeira aí? Aham. Demorou, então. Vai fazendo aí, Paulinho, que a gente vai terminar essa mob trap hoje, mano. Se a gente não terminar essa mob trap hoje, o Big paga o lanchão. Pra mim mesmo. Olha esse cara, o Big... O Big tá pistola esses dias, tá, Paulinho? Você fala com ele, ele tá grosso, né, Paulinho? O Big tá pistolado. O Big tá pistolado, você fala com ele. Oi, Big, ele. Oi, caramba! Não sei o que tá acontecendo com o Bigzão. Fala, Paulinho, o que tá acontecendo com você, cara? Peraí, espa, curioso. Olha. Olha esse cara, Paulinho. Depois, beleza. Depois vocês ficam falando, ah, o Big aí arrasou o Big. Não sei porque a gente zoa ele, né, Paulinho? Não sei o motivo que a gente zoa ele. Mas tudo bem. Sabe de que a gente errou? Hum. Acho que foi essa boca aqui, mano. Que boca? Esse coisa aqui, era quatro só, mano. E tá quanto? Quadrado, né? É, era certo, era um quadrado. Hum. Pode ser isso, mas eu tenho fé que vai funcionar, Paulinho. Fica tranquilo. Não, funcionar eu também acho que vai. Vai funcionar, vai funcionar, vai funcionar. É porque, gente, eu não sou muito bom em fazer trap, não. Mas eu tô fazendo massa. Ô, já coloca a tocha aí, mano, que é perigoso nascer monstro, velho, já. Já coloca a tocha aí. Mas com a gente aqui dentro, não, né, Paulinho? Ah. Você quer morrer já aqui, velho? Tá maluco? Sai fora, mano. Eu não tenho tocha. Tudo bem. Não tem mais nada aqui, eu só tenho madeira. Eu tenho três tochos, vai ser o suficiente. Tudo bem. Coloca um aqui. Outro. Aqui. E eu acho que já tá tranquilo. Vamos só terminar aqui, mano, e torcer pra nascer os monstros. Eu tô vendo... Mano, queima a toalhama. Queima a toalhama. Eu acho que ela desespawnou, porque a gente ficou longe. Eu tô achando que foi o ursão, olha o ursão aqui, olha lá na cabeça dele. Mas o ursão não ataca a lhama. Ah, Paulinho, eu não duvido, mano. Ah, vai chato. Olha aqui, olha aqui. Todo monstro que a gente pega, todo bicho que a gente pega aqui, mano, ele some. Tudo bem. Super efe... Super chest. Vamos pegar tudo que veio aqui e aproveitar e quebrar. Será que a gente vai poupar de level? E não, é, no palmo não. No palmo ainda não. Mas tudo bem, Paulinho. Ó, finalmente a nossa mob trap ficou pronta. Eu vou pegar lá perto dela pra ver se tá funcionando realmente. Porque se tiver dado bom, a gente vai ter... Ai, tem um lugar aqui que tá nascendo creeper. Não sei como vai ser um creeper aqui. Tudo bem, derrotei. Velho, essa versão é meia bugada. E olha a quantidade de monstro que tem aqui, rapaziada. Nossa senhora, olha o tanto de monstro, filho. Dá milhão. Cê é louco. Mano, olha isso aqui, filho. É farm infinita de monstro. Que coisa... Ó, ó, só o baby zombie. E nem tá tão eficiente assim. É, filho. E nem tá tão eficiente assim, ó. Tá nascendo um monstro de monstro, velho. Caraca. Que da hora. Mano. Você viu a aruguinha? Não, ela caiu e morreu. Tá, meu Deus, o outro, hein, ó. Sério? A gente tem que fazer um sistema de coleta agora. É, a gente tem que fazer um sistema de coleta. Mas a gente tem que colher manual, Paulinho. Pelo simples motivo de... A gente não tem muito ferro pra gastar. Então, eu falo mais pra frente. É, mais pra frente a gente vai fazer um sistema de coleta. Mas a parte boa é... Paulinho, pera aí. Já fica com o bloco na mão aqui. Pronto. Parte boa é, mano. Só nisso aqui a gente já conseguiu, ó. 30 bone meal. Nossa, quase que o big me derruba, velho. Nossa, velho. Aqui você tem que tá ligado que... Mano. O negócio é, fi. Os negócios batem de lado. Mas, ó. Praticamente a farm tá funcionando 100%. Tá spawnando o monstro. Só que, velho, você tá demorando um pouco pra cair. Eu acho que nessa versão 1.15 é um pouco bugado pra nascer monstro mesmo. A questão da água e tudo. Pra cair, velho. Mas não importa. O importante é conseguirmos fazer a nossa mob trap. E... Nasceu o monstro aí, Big? Nossa. Tem que iluminar aqui. Mas mais iluminar? Mais do que isso, velho. Caraca, velho. Tá nascendo um monstro pra todo lado. Monstro adoidado mesmo. Mas, gente. Sério. Tô muito feliz conseguindo uma mob trap. Agora a gente tem farm de XP e bone meal infinito. Olha lá. Só a gente sair de um pouco de lá, já nasceu mais monstro. A gente tem que sair daqui, ó. A gente sai um pouquinho, mano. Olha o tanto de monstro que cai lá, velho. Vem comigo, Polinho. Vem comigo, seu amigo. É, vem aqui. Pode voltar. Olha o tanto de monstro que já caiu. Tipo, um minuto. 30 segundos que a gente ficou fora, olha lá. Já caiu lá, mano. Já caiu um monte de monstro, velho. Caraca, mano. Eu pensei que não ia funcionar tão bem assim, não, velho. O bom é que dá pra gente farmar fernos de um bicho também, só. Nossa. É mesmo, Paulinho. Dá pra gente farm... Meu Deus. Mano, dá pra gente farmar muita, muita, muita coisa. Então, é agora que tá só dando início à nossa realmente série de um bloco aqui no canal. Rapaziada, sério. Com essa mob trap de fundo, eu vou terminando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido. Se vai curtir, já sabe. Clica muito no botão de gostei. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Beijão do Rosseiro. Até o próximo. Vídeo. Tchau, tchau. E pô... Puuuui.